Não! Sai! Sai daqui! Sai! Fica aqui agora! Sai! Sai! Sai daqui! Sai! 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 Ai meu Deus! Louise entrando na piscina com roupa! Mãe, o macaco! Que macaco, Louise? O macaco que tá ali! Eu não tô vendo nenhum macaco, Louise! Vamos! Não pode entrar na piscina com roupa! Ai! Ai que saco! Ai, tô com uma fome e vou comer um biscoito! Biscoito! Ai que isso! Não! 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 Meu biscoito não! 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 Louise entrando na piscina com biscoito! Não pode comer biscoito na piscina! Mãe, é o dinossauro! Ele quer pegar meu biscoito! Louise, na piscina não tem ninguém, Louise! Ai, caraca! Ai, eu já me estressei! Eu vou passar um protetor! Não! 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 Você passou protetor pra entrar na piscina? O macaco! Que macaco, Louise! O macaco queria pegar o meu protetor! Louise, vamos passar o protetor agora, senão você vai ficar toda queimada, Louise! Vamos logo! Senão você vai ficar toda vermelha! Ai, quer saber? Agora eu só vou relaxar! Quem? Eu? Eu? Dançar? Tá bom! E aí... Luiz! Dançando dentro da piscina! O macaco me chamou pra dançar! Macaco, Louise? Sim, mãe! Não tem nenhum macaco ali, Louise! Vamos, Louise! Sai! Não pode! Você vai levar um tombo na piscina, Louise! Vamos! Vamos! Vamos lá.